Boa tarde, quarta-feira, dia 7 de abril, estamos dando início a mais um Conecta aqui pela TV Assembleia, pelo YouTube, pelas mídias sociais da Assembleia Legislativa. Comigo hoje, o jornalista da Rádio A.L., jornalista João Guedes. Boa tarde, João. E a gente vai começar falando com o deputado estadual Ricardo Alba, porque agora há pouco, na Comissão de Finanças, um dos projetos apreciados é de autoria do deputado e prevê a manutenção ou a permanência de fisioterapeutas nas UTIs. E esse projeto na Comissão de Finanças teve um pedido de vista? É isso, deputado? Boa tarde. Boa tarde, perfeito. É um projeto que nós protocolamos há um ano atrás, em março de 2020, que dispõe sobre a necessidade do profissional de fisioterapia, o fisioterapeuta, nos leitos de UTI de cada um dos hospitais de Santa Catarina, justamente para fazer a fisioterapia respiratória, a fisioterapia pulmonar, para melhorar a saúde dos pacientes internados, sobretudo agora nos leitos de UTI Covid. E esse projeto, proposto há um ano atrás, ganhou relevância agora no cenário de pandemia em Santa Catarina, onde se requer, sobretudo além dos melhores cuidados aos pacientes, uma rotatividade maior dos leitos de UTI Covid e a diminuição das filas de espera. O projeto é de suma importância para a saúde pública em Santa Catarina, além de melhorar a adaptação, a readaptação do paciente internado numa UTI de um hospital catarinense, faz com que o hospital diminua os custos. Se diminui o tempo de internação do paciente que está no leito de UTI, o hospital gasta menos com aquele paciente, há uma rotatividade maior daqueles leitos e uma diminuição da fila de espera. O projeto, repito, foi protocolado há um ano atrás, já era de suma importância naquele cenário de Santa Catarina e que ganhou muito mais relevância diante do atual quadro de pandemia e de combate a esse vírus que vem assolando o nosso Estado. Deputado, durante a tramitação dessa proposta, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto hoje, quando ela foi discutida na Comissão de Finanças, muitos deputados levantaram a questão de que se essa exigência de pelo menos um fisioterapeuta para cada 10 leitos, se essa exigência não acarretaria um peso excessivo para as finanças das unidades hospitalares. O senhor acha que isso pode ser um obstáculo para a aprovação dessa proposta? Ao contrário, o profissional da fisioterapia fazendo a fisioterapia respiratória e fazendo com que o paciente deixe de estar internado, se recuperando mais rápido, tirando esse paciente de forma mais célere do leito de UTI, ele vai gerar uma economia para o hospital. Ele vai fazer com que o hospital não tenha gasto com aquele paciente no leito de UTI, fazendo uma rotatividade maior e economizando custos para o hospital. Então, ao contrário do que alguns deputados pensam, de que esse projeto gera custo, não, ele gera economia para o hospital. Ele faz com que o profissional, fazendo a fisioterapia respiratória, consiga colocar em atividade aquele paciente que estava ocupando um leito de UTI. Deputado, o seu projeto na Comissão de Finanças, neste momento, está atendendo a um pedido de vista do deputado estadual Bruno Souza, mas agora segue a tramitação na casa. Segue a tramitação na casa, o projeto teve uma votação expressiva na Comissão de Constituição de Justiça, foi para a Comissão de Finanças, o deputado pediu vistas, e é um direito do deputado ter um contato maior com o projeto de lei, estudar esse projeto, mas eu tenho certeza que, dada a relevância do projeto, não só para a saúde pública de Santa Catarina, porque é um projeto que faz um profissional com uma atuação bem específica atuar no combate à Covid-19, nos leitos de UTI Santa Catarina, mas é uma política hospitalar que nós queremos implementar em Santa Catarina, que vai beneficiar muito a saúde dos catarinenses, e que ganhou relevância no atual cenário em que Santa Catarina se encontra. Deputado, muito obrigada pela sua presença, eu sei que daqui a pouquinho já começa a sessão, obrigada e volte sempre que deseja. A gente que agradece e a gente está à disposição. Obrigado. Está certo, nós conversamos com o deputado estadual Ricardo Alba, que pela manhã teve um dos seus projetos apreciados pela Comissão de Finanças e Tributação, que aconteceu aqui nesta manhã na Assembleia Legislativa, e também durante a manhã de hoje, amanhã desta quarta-feira, teve uma reunião da Bancada do Oeste. Na verdade, deputados que representam aquela região trataram sobre a questão de um hospital, um hospital de São Miguel do Oeste, né, João? Exatamente, Suelen. O Hospital Regional Teresinha Gaio Baço, lá do município de São Miguel do Oeste, que nos últimos cinco anos vem sendo administrado por uma organização social, o Instituto Santê. Pois os representantes desse Instituto se reuniram com os deputados da Bancada do Oeste para discutir a situação atual da gestão desse hospital. Os gestores do hospital, eles explicaram que essa unidade, ela vem enfrentando problemas em função da pandemia, que exigiu, por exemplo, uma elevação do número de leitos. O hospital trabalhava com 92 leitos e hoje já atua com 122 leitos. Esse aumento foi feito em função da demanda criada pela pandemia. Desses 22, são 35 leitos de UTI, que toda essa estrutura, ela atende 230 mil habitantes de 30 municípios lá da região do extremo oeste. Muito o tema central dessa reunião da Bancada do Oeste foi a questão da renovação do contrato. O contrato dessa organização social com o governo do estado para a gestão do hospital está se aproximando do fim, nesse ano de 2021. E os representantes da instituição pediram apoio dos deputados por essa renovação do contrato. E os parlamentares da Bancada do Oeste confirmaram, manifestaram apoio para que o governo do estado renove esse contrato com essa organização e que também faça uma recomposição financeira, um reajuste nos valores, uma vez que a pandemia aumentou muito as despesas do hospital, não só pelo maior número de pacientes, também pela elevação do custo dos medicamentos que são utilizados no tratamento da Covid, no atendimento dos pacientes na UTI. E até por conta da Covid-19, tem uma escassez de medicamentos, de aparelhos, e isso faz com que as unidades hospitalares tenham que aumentar, acaba aumentando os custos. Importante salientar que muitos hospitais de Santa Catarina, que são da Secretaria de Estado da Saúde, portanto do governo do estado, alguns desses hospitais são administrados pela própria secretaria, mas a grande maioria são administrados ou por organizações sociais ou por institutos, como é o caso do Santê, mas que recebem, ou seja, tem um repasse financeiro feito pela Secretaria de Estado da Saúde e de tempos em tempos ou se renova ou volta para a administração direta da secretaria e por isso essa avaliação toda dos deputados por conta da necessidade de manter esse pleno funcionamento na região oeste do estado, não é, João? Exatamente, então agora a expectativa, os deputados da bancada do oeste devem levar essa demanda agora para a secretária Carmen Zanotto, a secretária de saúde, na expectativa de que esse hospital, os deputados se mostraram satisfeitos com os resultados do instituto na gestão do hospital, então os parlamentares devem levar essa demanda para o governo do estado, que o contrato seja renovado e que os valores sejam corrigidos. Tá certo, e a gente vai dar um giro agora, né, nas redes sociais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o Rony, da Comunicação Social, também jornalista aqui da nossa diretoria. Boa tarde, Rony, qual a novidade hoje aí nas redes? Boa tarde, Suelen, João, você que nos acompanha. Vocês estavam falando da bancada do oeste, né, a gente já tem posts dos deputados do oeste, já sobre esse assunto nas redes deles, né, que os deputados são bem ativos nas redes sociais e sempre com informações bem quentes. Mas hoje a gente está destacando o deputado na rede do Rodrigo Minotto, que é um deputado do PDT, que é do sul do estado. No post dele lá no Instagram, ele trata de um assunto que volta e meia repercute aqui dentro da Assembleia, que é a paralisação das atividades do setor de eventos, né. É um setor bem, que passou, está passando ainda por muita dificuldade, é um dos que ainda não retomou as atividades, ou alguns com muitas restrições. E o deputado Minotto, ele pede um olhar aí do poder público mais sensível para essa categoria. Já se debateu aqui no plenário, possibilidades de um auxílio emergencial também para esse setor, né. Então, o deputado Rodrigo Minotto, lá no Instagram, ele traz esse assunto mais uma vez à tona. Então, a gente convida você a compartilhar, a conferir lá esse debate aí sobre o setor de eventos. O Instagram dele é o arroba deputado Rodrigo Minotto. É isso aí. Tá certo, Rony. O Rony está falando ali da questão de eventos, e hoje pela manhã, na Comissão de Finanças e Tributação, que o João acompanhou, teve um projeto que, digamos assim, até gera uma certa polêmica, e ainda vai ser debatido aqui na casa, que prevê a liberação de eventos, com algumas regras, mas é a liberação de festas e eventos em Santa Catarina, mesmo nesse período de pandemia. É isso, João? É exatamente. Uma proposta bastante controversa do deputado Gessé Lopes, do PSL, que prevê o reconhecimento do setor de feiras e eventos como atividades essenciais em Santa Catarina. Na prática, o efeito desse tipo de proposta é de que, mesmo numa situação de calamidade pública, em função de uma crise sanitária, como a que nós vivemos hoje, em função da Covid-19, mesmo numa situação como agora, esses eventos poderiam funcionar, ou voltar a funcionar, já que, desde o início da pandemia, esse tipo de atividade está paralisada aqui em Santa Catarina. A proposta do deputado Gessé Lopes, ela faz algumas ressalvas, ela prevê que as autoridades de saúde do Estado podem impor algumas regras para a realização desses eventos, desde que seja garantido a ocupação de pelo menos 50% da capacidade desses locais. E os deputados aprovarão a proposta, né, João? É, a proposta foi aprovada na Comissão de Finanças, mas ela volta para a Comissão de Constituição e Justiça, porque ela recebeu uma emenda que trata de... que ela tenta especificar quais tipos de eventos podem ser contemplados por essa iniciativa. Então, ela retorna para a Comissão de Constituição e Justiça para avaliar a legalidade dessa nova regra, é isso, né, João? Exatamente. E na Comissão de Finanças, além dessa questão da Covid-19, da possibilidade de eventos, apresentada aí, proposta pelo deputado Gessé Lopes, do PSL, outras propostas foram analisadas e aprovadas, entre elas, a que prevê o repasse do Estado para rodovias federais, que já vem sendo discutida há algum tempo aqui na casa, né, João? É, exatamente. Esse é o principal destaque, talvez, da Comissão de Finanças dessa quarta-feira. Os deputados aprovaram dois projetos de lei que tratam de um tema, que é a possibilidade de o governo do Estado usar recursos do cofre do Estado para bancar ou para ajudar a bancar obras em rodovias federais em Santa Catarina. É uma proposta, ela prevê a possibilidade do governo do Estado gastar até 800 milhões de reais ao longo de quatro anos, ou até 2023, melhor dizendo, para essas obras federais. E o outro projeto de lei, ele especifica, com esses recursos, quanto dinheiro vai para cada rodovia. São 100 milhões de reais para a BR-163, 200 milhões de reais para a BR-470, e, a partir de uma emenda apresentada pelo deputado Silvio Drevich, do PP, também foram previstos 100 milhões de reais para a BR-280, num trecho entre Joinville e São Francisco do Sul, que até o deputado Silvio Drevich falou que seria uma obra bastante importante para o escoamento da produção catarinense que segue para o porto de São Chico. Então, tá, esses foram alguns dos projetos aprovados na manhã desta quarta-feira na Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. O Rony volta aqui para dar mais um giro aí nas redes sociais da Assembleia que você pode acompanhar, inclusive interagir conosco, né, Rony? Exatamente. Essa é uma das características das nossas redes, bastante interação do público, que acompanha as pautas, e também relacionada a audiências públicas. Antes da pandemia, essas audiências, elas eram presenciais, ou aqui na Assembleia, ou também em várias regiões aqui do Estado, os deputados levavam os debates. Com a pandemia, a gente tem algumas limitações aí, principalmente por causa da presença de público. E as audiências públicas estão acontecendo de forma virtual. E a gente sempre transmite pelo YouTube da Assembleia, onde as pessoas participam. E nessa semana, o nosso destaque aqui de hoje vai para uma audiência pública que tratou de esporte amador, aberturas de quadras poliesportivas. Foi um debate bem interessante, que a gente teve mais de mil pessoas participando online do debate durante quase duas horas de discussão. E a gente fez um post especial sobre isso lá no Instagram da LESC, o arroba Assembleia ESC, onde traz os detalhes dos encaminhamentos. Então, o que é decidido na audiência pública, os deputados acabam levando para os órgãos de governo, para o executivo, na maioria das vezes. Então, se você quiser conferir, se é um esportista, segue lá a gente no arroba Assembleia ESC, procure lá o post sobre o esporte amador e veja o que foi decidido e o que foi encaminhado e também dê a sua opinião. Tá certo, Rony. Além das redes sociais da Assembleia Legislativa, que o Rony apresentou agora para vocês, vocês podem se informar de forma mais aprofundada, digamos, na agência L. Na LESC, que é c.gov.br, você vai lá em comunicação e você vai ter três caminhos. A agência, a rádio e a TV. Na agência estão as matérias mais produzidas que você pode acompanhar. Na rádio, obviamente, os áudios, sonoras e pronunciamentos aqui dos deputados. E na TV, todos os vídeos das matérias da movimentação aqui do Parlamento Estadual. E falando em movimentação do Parlamento Estadual, um assunto que veio já há um tempo atrás e retorna é a questão da distribuição dos policiais militares em Santa Catarina. Na verdade, João, um representante da Secretaria do Poder, ali da Secretaria de Segurança Pública, já esteve aqui, mas não ficou esclarecida essa distribuição. Daí a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa faz um outro movimento, é isso? Exatamente. Há duas ou três semanas atrás, teve aqui numa sessão especial na Assembleia, o chefe do Comando, Colégio Superior de Segurança Pública. Ele veio aqui, o objetivo era que ele fizesse esse esclarecimento sobre essa questão da distribuição dos policiais, mas ele disse para os deputados que somente o Comandante-Geral da Polícia Militar poderia trazer as informações com esse nível de detalhe que os deputados queriam. Então, hoje, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa aprovou um pedido formulado pelo presidente da comissão, que é o deputado Coronel Mocelin, do PSL, esse pedido que é um convite para que o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Coronel John Neytonet, venha aqui para uma reunião da comissão para responder as dúvidas dos deputados sobre os critérios que a corporação usa para distribuir os novos policiais que entram na corporação, qual é o critério que a polícia usa para definir quantos policiais vão para cada município de Santa Catarina. Isso é um foco muito grande. Na última turma de policiais que foram formados e ingressaram na corporação, se eu não me engano, foram 500 policiais. 500 policiais do novo concurso, né, João? Exatamente. Porque os deputados, quando eles trazem esse questionamento para a Polícia Militar, isso reflete muito o questionamento que o deputado recebe na base. Sim. Quando ele está lá na sua região, o prefeito, o vereador, o representante da comunidade, todo mundo quer que cada cidade tenha o maior efetivo possível de policiais para garantir uma maior segurança. Então, o objetivo dessa reunião é para que a Polícia Militar possa esclarecer os deputados sobre quais são esses critérios. E nessa reunião, também, o deputado Fabiano da Luz, do PT, levantou também que é o objetivo também esclarecer as dúvidas sobre a distribuição de viaturas entre os municípios de Santa Catarina. Essa questão das viaturas, que o João bem lembrou, teve uma distribuição por emendas parlamentares, né? Exatamente. Na verdade, foi recente, um ato da governadora, Daniela Reiner, e ela fez a entrega, emendas parlamentares, a entrega feita pelo governo do Estado, e agora o deputado Fabiano gostaria de saber de que forma, né, quais os critérios serão utilizados para essa distribuição, no caso agora dos policiais e também das viaturas. Bem, a gente vai encerrando o Conecta de hoje, porque a sessão ordinária já está começando e você pode continuar acompanhando aqui conosco no YouTube, na TVA e nas nossas redes sociais. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí